E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos FPS Vamos com mais uma partida de Warface agora Vamos jogar um copzinho aqui É... Aproveitar esse vídeo aqui Eu vou falando algumas coisas pra vocês O que eu tô achando daqui Esse jogo, esse maldito jogo né A gente só joga porque a gente tá sem opção Num momento Vamos jogar aqui esse pv... Esse copzinho aqui Vamos usar essa QBU Eu aluguei aqui Talvez eu me dedique aí pra tá pegando a fita dela Mas não é garantido Galera, vocês podem... É motivo pra dar risada Vocês viram o que a Lugue tá anunciando no site? Manutenção extraordinária Galera, não cai nesse truque não tá? Eles vão atualizar Vão mudar qualquer coisinha aí Só pra consertar o acesso Pra as pessoas conseguirem jogar Porque daí já é demais também né O lag pode continuar Mas as pessoas tem que acessar as contas Pra poder tá gastando os cash Eu tô ficando puto com esse jogo já velho Tô perdendo a paciência com essa bosta Eu joguei um copo Eu acho que faz uma meia hora Meu Foram três 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 PC Um em seguida do outro cara Meu ping tava full Barrinha cinco Cinco barrinha cara É pra acabar Pra fuder mesmo Tentar dar um HS aqui Que vai ser foda viu Pelo menos 5X Tem que segurar aqui Muita coisa que eu não entendo Esse snob cara Os cara Quer sair que nem um louco Rushando Não faz missão Não faz porra nenhuma Chega lá na frente do helicóptero Os cara fica na porta cara Não entra no helicóptero Vai entender uma desgrama dessa Esse flash vermelho na cara Aqui é pra fuder mesmo Tá ficando meio difícil galera Vou postar vídeo aí Por causa que Aqui é como É o mesmo caso de sempre Não tem lugar pra tá fazendo O áudio aqui Porque é muita gritaria Então Vai ficar mais demorado Porque eu tenho que fazer O áudio de segundo Entendeu Aí depois eu edito E tenho que renderizar ainda Meu computador já não é um dos melhores Então Vocês fiquem cientes Vou pra cima aqui Ixi Ai que filha da puta Esse escudeiro maldito Toma aí Segura esse chumbo na testa Vai meu filho Explode esse negócio aí logo Não demora não Os cara fica olhando pro explosivo E não detona logo Tá uma chuvinha boa aqui Cara Ainda bem Nem sei qual que é a missão Que falar a verdade Nossa Os caras Vai que nem uns louco Acho que é matar na rasteira Eu acho Se eu não tô enganado É matar na rasteira Caramba Pra quem assiste os vídeos aí Não sei Não sei como que tá o canal Eu só posto vídeo galera Não tenho interesse em Ficar sabendo Quem que tá acompanhando Não Quem gostar dos vídeos Acompanhe né Não vou ficar pedindo pra Não começou até a pedir Porque eu era novo No canal E não sabia como funcionar Mas Quem gostar dos vídeos aí Dá um joinha Mas É Deixa um comentário Quem assistiu o vídeo aí O que vocês preferem mais É PVP Copy Que mapa que vocês gostam mais Que eu trago pra vocês Matar esses caras aqui em cima Nossa Esse mapa aqui na Pro É chato demais de passar Deus me livre Corre não Lazarento Não dá nem tempo pra atirar Os caras Três metralhadores do meu lado Cadê o cara? Não tô nem vendo a cabeça do cara Meu Deus do céu Acertei HS em um Não sei nem como Os caras não dá tempo Nem de atirar Olha lá Mirei em um Mirei no outro Acertei um só Vamos pra cima Escudeiro maldito Toma Só tem que pegar na brecha Do escudeiro ali Dois aqui Não dá nem tempo Se for missão de escorregar Não tem nem como fazer com o sniper Pelo menos Jogando com esses caras Não Os caras não deixam Tem como Tô trazendo vídeo ainda De Warface galera Porque pra mim É um joguinho que eu curto Por causa da Mobilidade Entendeu? O estilo de FPS É Movimentos rápidos Eu acho que FPS Tem que ter isso Pelo menos nisso Eles acertaram E outra Eu já tô procurando Outro FPS Que seja parecido Que não tenha bug Só que é difícil Vocês achar FPS Que não tenha bug Que seja de graça É o que levanta A questão né galera O pessoal Mudando de assunto um pouquinho O pessoal reclama Tanto do BF1 Que é Mais barato E deve tá custando Uns 200 e poucos contos Mas Em compensação Ninguém reclama de lá De lá ninguém Tá reclamando ainda De bug e nada Então pra vocês Verem como Funcionam as coisas Acontece Às vezes De ter algum FPS Que você tá jogando De graça Que seja Que seja Bom Mas É raro né Às vezes A Steam aí Libera A Origem Pode esquecer A Origem E outras Empresinhas aí Que Empresonas né Mas Pode esquecer Voltando no assunto galera Essa manutenção Extraordinária aí Galera Tá dando nos nervos Fala a verdade Os caras tão zoando Com a nossa cara O pessoal que joga Aqui já tá ficando Com raiva Quer dizer Já ficou com raiva Muitos já pararam De jogar Os caras tão zoando Com a nossa cara Falando de manutenção Cadê a atualização Impressionante Que a Crytek prometeu Até agora Até agora não veio É só papo galera Só quero tomar seu dinheiro Eu peço Por favor Não gaste dinheiro Com essa porcaria Não gaste Só vai ser merda Só Os caras tão tomando dinheiro Cês tão gastando E é tudo que eles querem Os caras vão lá Fazer uma média Quando eles sentem Que o jogo Por exemplo Agora aqui Teve uns probleminhas aí De Tá conectando O jogo aí Não tá conseguindo Fazer o login Quer dizer Você loga Depois dava a conexão Perdida É Isso daí galera Isso daí é uma coisa Que eles tem que arrumar Porque eles sabem Que se eles não arrumaram Aí os caras abandonam mesmo Entendeu Mas enquanto eles Esse daí Esse tipo de coisa Eles fazem questão de arrumar Mas em questão de lag Netcode Qualquer coisa que mexa Nos bolsos deles Que eles tem que gastar dinheiro Pra melhorar Vocês podem ter certeza Que eles não vão fazer É mais fácil Eles trazer outro game Pronto aí Do que arrumar esse Entendeu De deixar esse daí Do jeito que tá Eu vou falar a verdade Eu só parei de jogar O americano Por causa que Dockyar O hotspot lá O camuflador de IP Com certeza Os caras devem ter Feito denúncia Pra caramba Os caras são foda Galera É foda Por que que em um país O negócio é de GP Cara E o Brasil é cash Cara Por que Não faço ideia Por que Quem falar pra mim Quem falar Tá mentindo E falar que é imposto Que não é Não dá pra entender Cara Imagina um Warface Aqui é brasileiro Cara De De comprando As Warbox Tudo de GP Cara Que top que ia ser Podia colocar Algumas arminhas Especiais De cash Pra vender Mas o Warbox Tinha que ser de GP Eita Esse mech Não vai virar Pra mim Não Pô Ô louco Eu tô atrás Do bicho O bicho não vira Tá bugado Só pode Vira pra cá Infeliz Só mais uma Só mais uma Nossa senhora Vai acertar Pronto Só falta mais uma Sessão Pra nós acabar com ele Já estamos demorando Pra matar esse mech Caramba velho Vira pra cá Ô robô maldito Nossa Derrubaram A escudeira Nossa senhora Morre maldito Toma Luzarento Safado Ave Maria Cagada Não matou ainda Ó Ia matar agora E na hora que eu levantei Ele começou a atirar os mísseis Aquele mísseis chato dele Vamos meus filhos Derruba esses caras logo Olha isso cara Os caras não matam O bicho O pote da HS Não pegou nem a HS Pode estar de sacanagem Os caras não matam ainda O mech Vou jogar uma fumacinha aqui Pra quem não sabe Isso daí atrapalha muito o mech Você joga a fumaça Assim ele não acerta você não Pelo menos tem funcionado Todas as vezes que eu tentei Ó Caiu a bazuca Os caras pegam a bazuca E ainda não matou Como de pode né cara Meu pai do céu Mate miserável logo Aleluia né parceiro Aleluia Se eu não mato Eu ia ficar aqui até amanhã Esperar o O Blackhawks descer aí Pra gente subir nele Esperar que Nenhum verme desse daí Atrase né Entre rápido no helicóptero Vamos ver Vamos ver Sempre tem um engraçadinho Vamos ver Ah lá Ah lá Oh meu Deus do céu Fora hein Galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Clique em gostei aí Divulgue o canal E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Amém.